Ainda era madrugada, 5 horas, 9 ciclistas de Pato Branco se reuniram de fronte à Igreja São Pedro Apóstolo, antes de partir, na companhia de familiares, súplicas de bênçãos e proteção para a viagem. Depois da oração, o grupo inicia a aventura. Das ruas da cidade, logo eles ganham as rodovias. Eles vão até Encantado, no Rio Grande do Sul, onde a principal atração é um Cristo Redentor recentemente construído. Parte destes ciclistas já fez uma aventura ainda maior. Foi até Nossa Senhora Aparecida, interior de São Paulo. Enquanto ciclista, a gente tem sempre um desafio maior, que é a gente buscar, além do esporte, além da propagação do esporte para o município, a gente nos desafiar para conseguir executar pedaladas maiores e com mais, e com propósito também. O propósito que moveu o grupo para esta aventura está embasado num gesto solidário, estimular a doação de sangue. O objetivo nosso era movimentar o pessoal para doar sangue. E a gente não tinha uma ideia, a princípio, como fazer a distância e tal. E a cada litro de sangue doado, nós faríamos 2 quilômetros de pedalada. E conseguimos em torno de 240 litros de sangue doados, então nós vamos fazer 470, 480 quilômetros de bike até a cidade de Encantado, Rio Grande do Sul. A aventura tem como objetivo vencer mais de 130 quilômetros no primeiro dia até Chapecó. E para concluir o percurso, até Encantado, no Rio Grande do Sul, serão mais 3 dias. O grupo conta com um carro de apoio para vencer a distância. Agradecer todo o apoio do pessoal que está nos acompanhando. É energia positiva, sempre para nós é bem-vinda. E agradecer mais uma vez a nossa família, a Deus, pela segurança que nós teremos. E fazer um bom pedal com alegria. Aos aventureiros, boa viagem!